O governo japonês se dispôs a fornecer parte das importações do insumo para países europeus. O Japão disponibilizou parte das importações de gás natural liquefeito para a Europa. A proposta feita ontem acontece em meio a temores e falta de oferta devido à crise entre a Rússia e o Ocidente. Há temores de que as atuais transações geopolíticas gerem uma crise energética na Europa fortemente dependente do gás russo. Um dos principais interessados na questão é a Alemanha, com mais de 55% das importações do insumo vindas da Rússia. Ontem, o Ministério da Economia e do Clima ligou o sinal de alerta no país, indicando que as reservas de gás estão até 35% abaixo do nível crítico, que é de 40%. A principal preocupação é com as baixas temperaturas na Europa. Segundo um relatório da pasta, as reservas em um nível de 40% não permitirão enfrentar sete dias de temperaturas glaciais.